... dos dois grupos. Bom passe na frente para o Thiago Pinto! Gool! Preparou! Levantamento vem! Tentou Alan Franco, já ganhou o contrário! Eito vem chutando, vai sobrar! É no Eric! Gool! Eric, lá vem São Paulo! Eric, bolão na frente para o Caleri Pinto! Gool! No chão, não se segue. Lincoln gira para cima do gol, bate! Aventura do Mátio! Gool!